E nesta edição do Minuto CXOL falaremos sobre o estudo de abertura. Muitos dos meus alunos me perguntam se estudar abertura é difícil, pela grande quantidade de material que nós temos aí disponível. Eu explico que montar um repertório de aberturas não é tão difícil, até porque nós temos três possibilidades. Você pode montar um repertório por variantes, esse é mais demorado. Eu, por exemplo, comecei o xadrez em 1989 e em 1993, ou seja, quatro anos depois, eu acho que tinha um repertório bom para ir para os torneios, para brigar ali, já nas primeiras mesas, para jogar frente a frente com os mestres e não fazer feio. Então, para montar um repertório por variantes é mais complicado. Mas você pode montar um repertório por estrutura, ou então um repertório por biografia. Você monta um repertório por estrutura, você repete as posições de brancas e de pretas, ou seja, estrutura, formações semelhantes com as peças claras e com as peças escuras. Ou então você pode também montar um repertório adotando um jogador. Por exemplo, se você gosta das partidas do Kramnik, aí você estuda as partidas de brancas e de pretas e vai adotar uma parte do repertório que ele joga. Então, montar um repertório de aberturas você pode montar de três formas. Por estrutura, por biografia ou por variantes. Esse é o repertório ideal por variantes, mas ele é um pouco mais demorado, né? Porque aí você tem que ter muitas partidas de modelo e são várias variantes, né? Várias posições diferentes que você tem que estudar. Lembrando, para assinar o nosso canal. Então, se você ainda não é assinante, assine o nosso canal. Aparece no vídeo à esquerda, em cima, um iconezinho, assine aqui, né? Assine o nosso canal. Então, clica ali e você coloca os seus dados e rapidamente, toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe aí em primeira mão um aviso para assistir o vídeo. Até o nosso próximo encontro.